Eu tenho uma pergunta para você. Como é que você pode aumentar o seu vocabulário em inglês de uma forma rápida, inteligente e fácil? Bem, é exatamente isso que eu vou ensinar para você hoje. Uma das maneiras de formar novas palavras em inglês a partir das palavras que você já conhece. Quer coisa melhor? Você mesmo já deve ter percebido que o método tradicional de aprender vocabulário em inglês ou português é ir descobrindo as novas palavras e seus significados aos poucos, à medida que você vai lendo textos, vendo filmes, ouvindo músicas e aí vai. E esse é, com certeza, um dos métodos recomendáveis e naturais, porque ele segue uma lógica temporal, ou seja, você vai aprendendo novas palavras ao longo do tempo. Agora, por outro lado, esse método, de certa forma, ele vai limitar, restringir a ampliação do seu vocabulário em inglês, porque ele se baseia tão somente nisso, aprender uma palavra de cada vez, ou seja, palavra por palavra. Não é isso? Mas, além desse método de aprendizado ao longo do tempo, você também pode aplicar uma outra metodologia que eu vou ensinar para você agora. Olha, eu trabalho com uma abordagem de ensino chamada coaching de fluência em inglês, que leva o aluno a entender o idioma em vez de ter que decorar. E a minha metodologia, a minha abordagem de coaching, está exatamente aqui para isso, para facilitar o aprendizado. Então, vamos lá, vamos ver a aplicação prática disso aí. Tanto em português, quanto em inglês, nós temos os prefixos e sufixo. Os prefixos são as palavras, as terminações que nós colocamos o quê? Na frente das palavras. E os sufixos, por outro lado, a gente coloca no final, depois. Por exemplo, nós temos o sufixo ável em português. Quando nós temos o verbo amar, a gente pode adicionar esse sufixo, ável, e formar um adjetivo, dizendo amável. O mesmo vale para adorar, adorável, aceitar, aceitável. Em outras palavras, conhecendo uma palavra com adição dos prefixos e sufixos, você pode duplicar, triplicar, ou mesmo quadruplicar o vocabulário que você já tem. Por exemplo, se você conhece uma certa palavra, você, por dedução, acrescenta os prefixos e sufixos e forma novas palavras. Vamos dar um exemplo. A partir do verbo separar, você pode o quê? Ter separar, separável e inseparável. O que aconteceu aqui? Você triplicou o seu vocabulário, né? A partir de uma palavra só, que é separar. Agora, veja o que eu vou fazer. Você tem separar, separável, inseparável e inseparavelmente. O que aconteceu? Nós quadruplicamos o nosso vocabulário. Na prática, isso significa que se você tiver 30 palavras conhecidas em inglês, aprendendo e sabendo como usar os prefixos e sufixos, você vai passar o quê? Para 60, 90, 120 palavras. Então, hoje nós vamos ver como é que a gente pode fazer isso também em inglês. Vamos usar o sufixo full. Não confunda o sufixo full com, que tem um L só no final, né? Com o adjetivo full, que significa, tem, né? Cheio de. Você basicamente pode dizer, por exemplo, he is full of energy, né? Ele está cheio de energia. O sufixo full aqui é adicionado às palavras para fazer adjetivos, para dar qualidades. Por exemplo, nós temos o substantivo beauty, que significa beleza. Se você acrescentar o sufixo full, nós teríamos o quê? Beautiful, que é bonito. Para você achar a palavra em português, pensa assim, ó, full significa cheio. Então, quando você diz beautiful, nós teríamos beauty, que é beleza, e full, que é cheio. Então, seria o quê? Cheio de beleza. E algo cheio de beleza é o quê? Bonito. Não é isso? Outro exemplo, nós temos o substantivo care, que significa cuidado. Se eu digo, Sheila is very careful, né? Pensa comigo, Sheila is careful. Assim, nós temos o quê? Care, que é cuidado, mais o sufixo full, que é cheio. Então, nós temos uma pessoa cheia de cuidado. Uma pessoa cheia de cuidado é o quê? Cuidadosa. Então, careful é cuidadoso. Assim, Sheila is very careful, significa o quê? Sheila é muito cuidadosa. Um outro exemplo. Se eu dissesse, Robert has been very hopeful since his last job interview. O que é hope? É esperança. Então, quando eu digo que Robert has been very hopeful, eu quero dizer que Robert tem estado, ou simplesmente está, né? Esse has been very hopeful, muito hopeful. Ou seja, nós temos hope, que é esperança. Full é cheio. Ele está cheio de esperança. Então, ele está o quê? Esperançoso. Então, a tradução inteira ficaria o quê? Robert has been very hopeful since his last job interview. Seria, Robert está muito esperançoso desde a sua última entrevista de emprego. Ok? Está ficando claro? Está dando para entender como é que funciona? Porque o meu objetivo aqui, como eu disse antes, é fazer você entender e não decorar. Tudo bem? Agora, para aumentar ainda mais o seu vocabulário do inglês, você pode adicionar o sufixo ly. O sufixo ly equivale em português ao sufixo mente. Por exemplo, nós podemos ter a palavra natural, natural. Se a gente acrescentar o ly, fica naturally, ok? Que é naturalmente. Com base nisso, como é que ficaria a tradução de carefully no seguinte trecho de vídeo que eu vou passar para você? Nesse trecho, a moça diz assim, ó. And we have to introduce change very, very carefully. Vamos à tradução. Então, and we have to introduce change. E nós temos que introduzir a mudança ou as mudanças, né? Very, very carefully. Muito, muito carefully. O que ela quer dizer aqui? Nós temos care, que é cuidado, mais o sufixo full, que é cheio, e mais o sufixo ly, que é o quê? Mente. Então, nós teríamos cheio de cuidado, é cuidadoso, mais o sufixo mente, nós teríamos o quê? Cuidadosamente. Dessa forma, a tradução toda da oração ficaria assim, ó. E temos que introduzir as mudanças, né? And we have to introduce change very, very carefully. Muito, muito, cuidadosamente, carefully. Ok? O que aconteceu? Nós triplicamos o seu vocabulário. Care, careful, carefully. Cuidado, cuidadoso, cuidadosamente. E temos que introduzir a mudança muito, 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 cuidadosamente. E temos que introduzir a mudança muito, muito, cuidadosamente. Outro exemplo. Como é que você trazeria a palavra respectfully no vídeo a seguir? Porque eu quero te dar aí um exemplo do inglês falado. No trecho do vídeo a moça diz assim, Vamos primeiro ao vocabulário. Disagree. Vem do verbo agree, que é concordar. Então, disagree é o quê? Discordar. Once significa uma vez. At once, com essa preposição at no começo, é de uma vez. Agora, vamos voltar à tradução, então, toda. And respectfully, I disagree. Respectfully, disagree. O que é respect? É respeito. Quando adicionamos o full, nós temos o quê? Cheio de respeito. Uma pessoa cheia de respeito é respeitosa. Quando a gente adiciona o ly, que é o mente, nós teríamos o quê? Respectfully, que é respeitosamente. Assim, a oração toda ficaria o quê? And respectfully, I disagree. Eu respeitosamente discordo. I think we can have it all. Eu acho que a gente pode ter tudo. But not all at once. Mas não tudo de uma vez. And respectfully, I disagree. I think we can have it all, but not all at once. And respectfully, I disagree. I think we can have it all, but not all at once. E aí, gostou da aula? Gostou dos exemplos? Foram claros para você? Os trechos dos vídeos ajudaram você a entender e assimilar? Hoje, eu expliquei como aumentar o seu vocabulário aplicando puro raciocínio lógico e dedutível, que é a abordagem que eu uso, ou seja, fazer o aluno entender a língua. Porque, convenhamos, você é suficientemente inteligente e não precisa decorar. Se você gostou, e eu espero que sim, então coloca aí nos comentários, acesse também a minha página, saiba quem eu sou, a minha metodologia, especialmente para você que já tentou outras técnicas para aprender inglês, mas que infelizmente não funcionaram, ou não funcionaram muito bem. Aí embaixo, você também encontra o link para outras aulas minhas, que você pode assistir para aprender mais inglês. E não se esqueça de dar o seu positivo e deixar os seus comentários. Sério mesmo, eu quero ouvir o que você tem a dizer. E inscreva-se no meu canal para que eu possa continuar a oferecer a você aulas de inglês como essa aqui, com conteúdo realmente relevante, né? Que você realmente ouve, que você realmente precisa saber e usar no seu dia a dia, né? De forma que você rise and shine, né? Que você cresça e brilhe. Por falar nisso, antes que eu me esqueça, né? Eu também tenho um vídeo aí como formar palavras em que eu explico melhor esse sufixo ly. O link está aí embaixo, ok? Então, assim, um grande abraço, obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho